As mais leves, né? A dela, muito provavelmente, gerou estabilidade crânio-cervical. Então, o paciente não consegue estabilizar. E a cirurgia é feita justamente pra dar essa estabilização. Mas as estruturas não uniam aqui? E ela não andava? Ela não andava aqui? É, porque acaba gerando instabilidade. Ah, sim. E aí, tem uma... Hoje em dia, o que tá crescendo muito, e você vê que ela tá com todo um instrumental pra isso, né? É essa parte da fusão entre o cérebro e o robô, né? Então, essas armaduras, isso tá crescendo muito a possibilidade do paciente que tem estabilidade crânio-cervical. Mas o sistema nervoso central dela está estável, dela voltar a ter algum tipo de movimentação. Mas ela passou, ela não andava? Ela não andava e a cirurgia, ela foi pra unir? Pra unir. A gente, aqui no Brasil, tem uma incidência muito alta, especial do Nordeste, um quiare, que é um problema também na transição crânio-cervical, só que normalmente é assintomático na fase pediátrica. Aí, quando chega aos 40, 50 anos, começa a ter dor cervical, dificuldade pra marcha, o paciente começa a ter uma compressão da medula, e aí, muitas vezes, a gente deve... A gente precisa operar. É doença genética, sim. Como o senhor falou, é... Estabilidade crânio-cervical. É a ligação do crânio com a... A coluna cervical da gente, ela é muito móvel. Então, qualquer tipo, por exemplo, acidente de carro, porque um dos locais mais comuns é esse, porque você tem o efeito chicote, acaba fraturando, né? Acidente de moto, né? Todos esses acidentes têm um problema muito grave aqui. E esses pacientes que têm essas anormalidades congênitas, que dá hipermobilização, muitas vezes geram estabilidade. É só essas cirurgias acabam... Interessante. Mas foi na Inglaterra isso aqui, né? Foi na Inglaterra, né? Mas aqui... Mas essa operação é feita aqui no Brasil também? É possível. Muitas vezes acontece o seguinte, Padre. É anunciado, eu até brinco, né? O que vem de muita notícia inédita, nunca foi feita, né? Mas assim, existe uma série de cirurgias dessas que são feitas aqui no Brasil, que é possível dar essa estabilidade da coluna cervical. Hoje, o que o Brasil avança muito pouco, apesar do brasileiro ter o Nicolás e outro, que foi um dos pioneiros, né? É essa parte de implantes de chips que tentam comunicar o cérebro com a máquina. Essa é a grande revolução. Como aconteceu com aquele Superman, lembra? Que teve uma secção da medula, né? A grande revolução na neurocirurgia, que hoje está sendo direcionada, é isso. É você sabe que o cérebro comunica por circuitaria elétrica. E já é possível, já tem tecnologia pra isso, pra que a máquina interprete essa comunicação. Já é possível. Do Neuralink lá do... Igualzinho do Neuralink. Do Elon Musk lá, né? Que até criticaram, falaram que isso já tinha sido feito antes. É, lembra, é verdade. Já tinha sido feito. Porque já tem essa possibilidade de comunicar. O grande problema é o seguinte, a partir do momento que você vai colocar um chip dentro do cérebro, tem o risco de infecção. Então tem toda uma análise. Aí alguns defendem que é melhor você criar uma forma de interpretar externamente pra fazer esses movimentos. Outros, como o Neuralink, fazer o implante. Porque tem até a questão bioética, uma série de debates. Mas eu acho que é o futuro da neurocirurgia e da medicina, esses procedimentos. Mais uma rapidinho. Obrigado, doutor. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver.